Olá galerinha do meu youtube, beleza? Pra quem não sabe, eu sou o Lucas Santana Xover6, que vai ser o nome do meu canal Pra vocês pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, agora, nesse momento Pra que vocês possam entender o que eu preciso falar Eu moro num condomínio, eu não jogo jogos, eu sou tipo assim, de fazer coisas Eu sou solto, eu sou coisa de andar de bicicleta, fazer qualquer coisa assim, que não fique em videogame Essas coisas assim, não é porque eu não gosto, é por causa que eu prefiro fazer coisas diferentes do que jogar videogame Mas eu tenho no videogame Então pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui Quero que vocês deixem seus comentários pra quem estiver assistindo Sobre o que eu posso fazer vídeo, o que eu posso gravar E nesse condomínio que eu moro, eu tenho uma trilha, tem 3, 4 trilhas na verdade E eu vou tá gravando elas pra vocês, de bicicleta, né, pena, nós não temos idade pra ter moto Mas ainda quero ter uma moto assim de trilha De preferência, uma CRF, um dia eu vou ter Pra quem não sabe, eu não sou, tipo assim, youtuber, eu tô começando agora Eu ainda não tenho minha câmera, não tenho meu tripé, não tenho nada Eu tô gravando com a câmera do celular E tomara que esse vídeo vá pra frente Então pessoal, espero que vocês assistam esse vídeo Deixa seus comentários do que eu posso fazer vídeo Se inscreva no meu canal, deixe seu like E que ocorra tudo bem, né pessoal Que cresça, que vai pra frente Eu acredito, eu confio em Deus que tudo vai dar certo Se Deus quiser Eu preciso, eu quero muito que meu canal cresça Que eu possa ser um youtuber famoso, sei lá E é isso aí pessoal, assista esse vídeo Deixa seu comentário que eu posso fazer vídeo Deixa seus likes E deixa seu comentário E pra quem não sabe, também eu tinha um outro canal no youtube Eu tinha 15 inscritos Eu tinha bastante likes Eu fiz um vídeo da hora Mas eu acabei perdendo a conta do meu gmail Eu acabei perdendo a conta E acabei perdendo o meu canal também pessoal Então pessoal, se ajuda, inscreva-se no meu canal Deixe seus likes Deixe o like e seus comentários Valeu, fui!